Muitas costas Ouvi dizer que estão lá fora à porta Tipo da boêmia, a moda antiga Que pede para entrar e não se importa Também devido cantar uma cantiga Que pede para entrar e não se importa Também devido cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que já vi Passar a minha rua embriagada Entrar numa taberna que há de ler Dizendo a toda a gente que era o fato Entrar numa taberna que há de ler Dizendo a toda a gente que era o fato Ouviria até lá dentro uma agazada E logo que ele entrou calou-se do mundo Ouvi o trinar de uma guitarra Ao som brunço juninho de campanudo Cá fora vinha o eco a encher as almas E punha a minha rua alvoraçada Ouvi o batucar de muitas palmas Num côncavo de cristal na madrugada Ouvi o batucar de muitas palmas Num côncavo de cristal na madrugada Se eu abro a porta por favor Isto não é o fado, irmão gêmeo Não vai dizer o mundo enganador Que já se fecha a porta ao polémio Não vai dizer o mundo enganador Que já se fecha a porta ao polémio